E esse é o Danilo do sax, diretamente de caridade É, vai dançar forró E esse é o Danilo do sax 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 E essa gravação amanhã vai estar no Youtube E esse é o Danilo do sax 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 E esse é o Danilo do Danilo do sax E esse é o 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 Danilo do sax Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Por que você me disse adeus? Por que você me esqueceu De tudo que houve entre nós? Puxa-se a... Preciso ouvir a sua voz O meu amor é infinito E de você jamais resisto Eu só queria uma chance pra dizer Que eu não vivo sem você Não diga adeus, não diga adeus Não, não me faz sofrer Não, não me faz sofrer assim Você, você, meu bem Eu não sou feliz Não diga adeus Não, não me faz sofrer Não, não me faz sofrer assim Você, você, meu bem Eu não sou feliz Chama, vai Eita, porrazão, menino, cuida Bola vazia, bola vazia Cuida da sarina, vai Vai, 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 vai Oi, nega Porque você me disse adeus Porque você me esqueceu De tudo que eu vendo em nós Preciso ouvir a sua voz O meu amor é infinito E de você jamais resisto Eu só queria uma chance pra dizer E eu não vivo sem você E eu não vivo sem você Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus Não, não me faz sofrer Não, não me faz sofrer Assim Você, você, meu bem Eu não sou feliz Não diga adeus Não, não me faz sofrer Não, não me faz sofrer Assim Você, você, meu bem Eu não sou feliz Eita, forrazão Chama Vou te amar Como ninguém E pra sempre estar Te mostrar Que existe alguém Te fazer delinar Esse amor Que nos uniu Tá difícil de achar A paixão Precoção Meu Quero seu lado Eçar Vem, amor Por favor Não me deixe Vem, amor Vem, amor Quero seu Vem, amor Vem, amor Vem, amor Pancada Bola, Carlinho Cuida Arrocha Arrocha Esse amor Esse amor Me consume Sempre Sempre a seu lado Está Oideia Já puxa no forró Vai, vai, vai Mendigo 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 da batera Esse é do meu amigo Não me acostumo Não me acostumo É tão ruim Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Volta pra mim Ninguém faz O que você faz Meu amor por ti É demais O seu corpo tem o sangue da primavera Como eu preciso desse amor Não me acostumo a viver sem o seu corpo em mim Não me acostumo porque é tão ruim Vem, não demoras, tem dó, não me castiga assim Fica comigo, o Deus volta pra mim Ninguém faz o que você faz Meu amor por ti é de mais O seu corpo tem o sangue da primavera Como eu preciso desse amor Esse eu vou mandar pra minha amiga vózinha Vai, bate uma vez, eu volto e vai Aquele amor brincou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chega a minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque te amo demais Vai, bate uma vez, eu volto e vai Aquele amor brincou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero E assim, eu não te quero mais Agora chega a minha vez Arlene Sousa, cuida Te dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque te amo demais Fica, cara, cara Quero, quero, quero Oh, 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 oh Estou aqui Pensando em ti Quem você deixou Oh, oh, o vazio em mim E é assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta, vem me amar Pois eu não O céu dos caras do certo Oh, 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 oh Estou aqui Pensando em ti Você deixou Eu não sei Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou sofrer O seu amor Vai me matar Vai me matar Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Chama Chama Há uma Há uma chance Se toca Se toca um olhar Há uma força Que você vai Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo Que ninguém Vai insistir Não vai Todo homem Mulher Se deixando Se deixando Levar É mais fácil Dizer O mais Há uma estação Onde tem tem que parar Tá na contramão Te esperando Pra voltar Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só assim Que se pode Inventar O amor Há uma chance Pra gente se encontrar Há uma ponta Pra nós dois Em algum lugar Quando homem Mulher Se toca um olhar Há uma força Que os Separe Há uma Porta Que de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo Que ninguém Vai insistir Não vai Tanto homem Mulher Se deixam Levar É mais Fácil Dizer Mas Há uma Estação Onde tem tem que parar Tá na contramão Te esperando Que se pode Inventar O amor Bora Bora Maria das Graças Rocha Já reparcer Jarnes da Sousa Cuida Bora Tiah Já chega Já faction Jarnes da Sousa Cuida E amanhã vai estar lá no Youtube Os caras do Sertão Oficial Sei que você não me esqueceu O seu olhar me fez perceber Que o seu amor nunca morreu E ainda sou parte do seu viver Do seu viver Foi você que escolheu Ficar distante de mim Mas vejo que se arrependeu Pra que nós dois ficarmos assim? Se existe amor entre nós dois Me diz então pra te separar O que passou se vê depois Estou aqui pra te abraçar E te amar Foram coisas banais E a gente pode esquecer Acobrece com tantos causais Por que não entrei eu e você Cuja Escala do Sertão Foi você que escolheu Ficar distante de mim Mas vejo que se arrependeu Pra que nós dois Pra que nós dois ficarmos assim? Se existe amor entre nós dois Se existe amor entre nós dois E a gente pode esquecer E a gente pode esquecer Acobrece com tantos causais Por que não entrei eu e você E a gente pode esquecer Que não entrei eu e você Cuida 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 Carpichado Carpichado Se você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De viver longe de você Meu grande amor Já tentei Tirar você do pensamento E esquecer esse tormento Dessa loucura que eu fiz Pra ter você não dá mais Para viver sombendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Já fui Já não vou Cara do sardão Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De viver longe de você Meu grande amor Já tem tempo Tirar você do pensamento E esquecer esse tormento E esquecer esse tormento Essa loucura que eu fiz Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer, não vou Quero ser o amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Farem, tem nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que no certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida O teu sorriso vem iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Vai enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jato do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jato do amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor O cama não cheirou O céu escala do sertão Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jato do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jato do amor O nosso 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 amor Ao ouvir buscar No sertão Mais uma vez Aqui direto Da churrascaria Casa Nova Eita menino Bola Carlinho Balanzando Para o cavanhaque nervoso O Alasense Vem sair para a rainha Das quadrilhas Está aí marcando presença Quem é? Para a Maria Cuida Bola a rainha das quadrilhas Cadê tu? Hein? Cheita Morte de alegre Então Cuida no piseiro Vai Tome forró On Balance Balance No lado Vem no ser Balance Com o bebê Você precisa conhecer Vem meu Bel Fazer Tira 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 Vê o corpo Do teu corpo Bem colado Muito louco E apaixonado Eu caminhando Lado a lado Firme e forte Com você Tira 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 Você é minha beza Minha musa Minha loucinação Vem dançar Comigo Vem Minha paixão Tira 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 Tchau, os caras do sertão Balance no ar do bem doce, balance com o bebê Você precisa conhecer bem, meu, meu, mas Vê o corpo do teu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Tchau, tchau, tchau Dance, balance, dance, 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 vem, vem Eu estou com você e não te toco por ninguém Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem Eu estou com você e não te toco por ninguém Yes Vai! Arriba,��, ya, ya, ya Para língua nervosa Pega o peixe, catatá 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 Vem dançam Vem dançam Pega o peixe, catatá Vem dançam Vem dançam Pega o peixe, catatá E o peixe, catatá Pega o peixe, catatá Pega o peixe, catatá Estou apaixonado Não quero Vem dançam Pega o peixe, catatá 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 Eu vou dar um cheiro no teu cangote E depois um beijo Não existe no mundo um paixão mais forte Do que o meu abobo nessa coisinha Eu vou dar um cheiro no teu cangote E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo um paixão mais forte Do que o meu abobo É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro É o cavalo, é o ônibus O povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Pra quem já encontra uma casa Seu amigo, final de semana Eu te dou na festa do outro Correio, foi da morata, uma cana O vaqueiro é uma grande família Melhor amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção Correio, foi da campeão É apenas taças de troféu Nossa maior emoção É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o ônibus O povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o ônibus O povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o vaqueiro, é o cavalo, é o cavalo, é o baile, é o cavalo, é o poi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo É o seu amigo, final de semana Feiro de novo na festa do outro Correio, foi namorado, eu tô marcando, o vaqueiro é uma grande família É o meu amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção Correio, foi da campeão É apenas taças de troféu A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão É o povo de espaço no cavalo É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o voo É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o voo É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Eita, porra azul! Bora, Renha Souza, cuida! E essa é pro amigo Tartuzinho, rei do Fred Vai! 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 E a maior alegria é festa de apartação Valeu Pai, Pai e Sis, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita, não havia perdição Valeu Pai, valeu Vaquê, do calor da vaquejada de um povo brasileiro Valeu Pai, Valeu Vaquê, do calor da vaquejada de um povo brasileiro Valeu Pai, valeu Vaquê, do calor da vaquejada de um povo brasileiro Valeu Pai, Valeu Vaquê, do calor da vaquejada de um povo brasileiro Chama! Pai! Cuida! Vá, vem a queda do povo E o cara tem que ser mal Cavalo bom, elegeiro Mulher de força, praça Quem tiver mais, mais dinheiro Pega aqui, que eu desirar Valeu, boi Valeu, vaquete Calão da vaquejada De um povo brasileiro Valeu, vaquete Calão da vaquejada De um povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaquete Calão da vaquejada De um povo brasileiro Valeu, vaquete Calão da vaquejada De um povo brasileiro Vai! Quem? O escala de seta É, tu vai, não! Eu cheguei na capitão De direito da fronteira Com a mala dessa lança Derramando pela feira Eu ainda estou sabido Procurando quem me queira Se acaso tu quiser De um povo brasileiro Se acaso tu quiser Na minha terra Tem caiteira Eu descobri de bastante Tipo o mundo coste De um povo brasileiro De um povo brasileiro De um povo brasileiro E qualquer boteco Deve ter na prateleira Mas se acaso não gostar Eu vou embora Pra fronteira Mas agora eu vou viajar Porque é lá que tem quem queira Eita, vou arrasar E amanhã vai estar lá no YouTube Os caras do setor oficial Pode ir lá no YouTube E você vai ver Se fica essa festa É todinha Forrói e vaquejada Cuida Lá vai eu Não me chame de benzinho Que eu fico bem o bisqueiro Me chame de teu magual Esse é meu jeitão canteiro Casar contigo eu não faço Você é teu companheiro Vendendo nem o vagão E o milho pra travesseiro Eu sou louco Eu te garanto Que o povo é que juve e diz Do mundo do saconeado O lezado está leitinho Hoje de janeu eu assumo Lagarto come verniz Se mistura desse jeito Até eu tô arrepiado Mas nem você Eita, porrozinho Eita, são os caras do sertão Ao vivo Eita, são os caras do sertão Eita, são os caras do sertão Mulher, pulhaçando e respeito Alegra na terra xing Mas o cuidado eu te juro Me filho, fica sozinho Se te agarrar, junta as coxa Que eu já te mostro Alô, Igor Se te agarrar, junta as coxa Se te agarrar, junta as coxa Que eu já te mostro Eita, porrozinho Eita, porrozinho Quem é isso? É os caras do sertão Vem mais um aí A Rui, Aranha Sousa Tá só achando bom, né? A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Aba a sua porta e aceita de volta O que mais importa é amar, é amar Sem o teu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Meu amor, eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse rio Que eu vou te perder Meu amor, eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse rio Que eu vou te perder Eita, porrozinho Bora, mendigo da matéria Cuida Acuia Seu beijo de mel Olhar e fondete Do corpo carente Muito sedutor Não sei se eu diria Foi irreverente Mas fica da gente Amar cada amor É, o que mais quero É dormir no teu vasco Acordar com você Meu amor, eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor, eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Puxa, safonei Eita, porrozão Eita, porrozão Quem? Porrozão, mais ou menos É os caras do sertão É uma lágrima Olhar de uma saudade E um grande amor Que marcou em minha vida Tem uma lágrima Na voz e na garganta Pela tristeza Na hora da despedida E assim o tempo Vai passando sem parar E a nossa culpa É uma desculpa É uma desculpa Para essa dor Mas se vivemos Esse amargo desencontro Do destino Que separa o nosso amor Maldito orgulho Separando duas vidas E nem a força Desse amor pode jantar Você, minha, 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 tia Nos amamos Mas o orgulho Nos impede de amar Maldito orgulho Separando duas vidas Tem uma força Desse amor pode jantar Você, minha, 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 tia Nos amamos Mas o orgulho Nos impede de amar Fico na espera Que venha me procurar É dia e noite Eu te espero e tu não vem Beijo sofrendo Eu não vou te procurar Você calada Não me procurar Também Eu já tentei Te procurar Mas não consigo Mas o orgulho É bem maior Que a minha dor Assim vivemos Esse amargo desencontro Do destino Que separa o nosso amor E nem a força Desse amor pode jantar Você, minha, 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 tia Nos amamos Mas o orgulho Nos impede de amar Mas o orgulho Você, minha, 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 tia Por que viver chorando Por você Se tu nem ao menos Quer me ver Não sei por que Eu vou te dar O meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém E como eu sofri por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Que o mundo Dá muitas voltas E quem sabe Você gosta De um alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Eita, porrosa, menino Cuida É um negócio Sábado por aí Eita, porrosa, menino Eita, porrosa, menino Eita, porrosa, menino É um refrigerante de limão Arrocha, Carlin Cuida Calma, é bom Quem foi que mandou Esse refrigerante, Carlin Quem foi? Quem foi que mandou? Foi tu? Quem? Alô, Joãozinho Obrigado aí, Pedro Obrigado aí, Pedro Nasceu Fazer o pedido da senhora aqui Pedir o que? Gafieira, gafieirazinha Boa, uma gafieira, viu? Quando a gente também toca Na terceira idade A gente vai tocar uma gafieira Pra ela aqui, viu? Aqui é igual a FM 93 Pediu, tocou Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Vou puxar a gafieira aí Vai De madrugada Bater o palma no bordão Não era dona Do meu bom coração Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Faz mais de uma semana Que eu não perdi o meu amor Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Faz mais de uma semana Que eu não vejo o meu amor Faz mais de uma semana Que eu não vejo o meu amor Faz mais de uma semana Que eu não vejo o meu amor Faz mais de uma semana Que eu não vejo o meu amor Iracema, eu nunca mais que te vi Iracema, meu grande amor Foi embora Chorei, eu chorei de quê? Porque Iracema, meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre lhe dizia Cuidado ao atravessar essa rua Eu falava E você não escutava não Iracema, você atravessou contra a mão E hoje você vive lá no céu Você vive bem perto de nosso senhor De lembrança clara e somente Suas meias e seus sapatos Iracema, eu perdi o seu retardo Chorei, eu chorei de dor porque Iracema, eu chorei de dor porque Iracema, meu grande amor Olha, tem das onze aí Olha, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser E moro em já sanão Seu perder esse bem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho bonito Tenho minha casa pra morar Vai, vai, vai Vai, 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 vai Moradão, meio do sax. Pegue, pegue o seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu de vir machucando com um jeitinho. Esse aí foi do meu. Esse grande amor tá indo nesse seu. Diga que o meu prato é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, pegue o que me pertenceu. Que eu morro a boca molhada e ainda amargada pelo meio seu. Eu morro a boca molhada e ainda amargada pelo meio seu. Vai! Jurei não amar ninguém, mas você veio chegando e eu fui chegando. Eu morro a boca molhada e ainda amargada pelo meio seu. Então, diga que o meu primeiro 처음... Eu morro a boca molhada e ainda amargada pelo meio seu. Vê na pessoa amada, imagem pura da maldade. Embora seja a imagem da maldade Eu vi mil qualidades em você Mas hoje infelizmente sei porquê É que eu estava cego, estava sem andar Cego de amor por você É que eu estava cego, estava sem andar É isso aí, Priscipte! Cuida! Vou puxar um aqui, ó! Vai! Chorei, não consegui escorrer Vigirão, vigirão Pena de mim não precisar Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Cada boca do cima que eu nem quero me queitar O homem de moral não fica no chão Nem quer que mulher lhe venha a dar as mãos Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e na volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e na volta por cima Chega de viver humilhado E ser maltratado Nesta casa por esta mulher É, de hoje em diante vou me modificar Você é minha vida, não vai mais... Você tem que fazer tudo o que eu quiser É, de hoje em diante vou me modificar Você é minha vida, não vai mais... Você tem que fazer tudo o que eu quiser Eu nessa casa sou quem paga aluguel Tô comendo e vestido pra você passear Por isso me recordo com o ponto Qual é o assunto De você querer me dominar E agora você quiser ficar Eu não vou tolerar o suprimento seu Se eu me calar você quer criar asa E aqui nessa casa quem manda sou eu Se eu me calar você quer criar asa E aqui nessa casa quem manda sou eu Com a lozão aí pra rainha das quadrilhas Foi semana passada o festival lá do... Levanta Música Vai embora Mulher, minha florazinha Pra viver de boeminha E viver nos cabarelas Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E hoje nós vivemos dificilidades Com consolo e sem guarida No mundo enganador Quem era ele? Que é a chuva que estamos agora Companheiro de outrora Indigo do amor Quem era eu? Quem era tu? Quem estamos agora? Companheiro de outrora Indigo do amor Lembrando que tá subindo remédio Tu não pode beber Deixa de ir à moradia Pra viver de boeminha E viver nos cabarelas Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E viver nos cabarelas Nem consolo de bebida Nem consolo e sem guarida No mundo enganador Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiro de outrora Indigo do amor Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiro de outrora Inimigo do amor A terra tá junto Eita forró Bora fazer forró das antigas Sem você Sem você eu não teria 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 Eita menino cuida Cardo Oferência aqui pra Erlênia Souza Que tá aí assistindo aí no YouTube Ou no Facebook E o que digam de nós dois Pois quem no mundo sabe o que virá depois Virá depois Gira o mundo, gira Pelo espaço diferente As amores do passado As amores do presente A alegria e a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo É tão imenso Me encontrar Me encontrar Em teus caminhos Te esperando Para amar somente a ti Somente a ti Somente a ti Somente a ti E o mundo Não vai parar Um só momento Um só momento Um só momento Um só momento Vem depois do dia E eu sou Só de ti Somente 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 Não Agora amor Não vou pensar Sem não em ti Que porta ao mundo E o que digam de nós dois Pois quem no mundo Sabe o que virá depois Virá depois Gira o mundo, gira Pelo espaço diferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria e a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo É tão imenso Me encontrar Me encontrar Em teus caminhos Te esperando Para amar somente a ti Somente a ti Somente a ti Somente a ti Eu te amo Eu te amo mais do que a própria vida Eu voltarei De joelhos pra ti A outra mulher Não é nada pra mim Agora eu sei Agora eu sei Me beijarei Eu te beijarei Puxa, maninho Vem mais um aí Vem mais um aí Eu queria saber Pois eu sei Que a vida Que a vida vem E vou te fechar os olhos Ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Eu às vezes duvido Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que um homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns Ao invés de dizer parabéns Ele fala coitado Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Eu vou te fechar os olhos Ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Eu vou te fechar os olhos Ninguém é ninguém Eu vou te fechar os olhos O que me domina Não é a droga que se vende na esquina Não A verdadeira droga que tem sonha Não é maconha Não é cocaína A droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina Não A verdadeira droga que tem sonha Não é maconha Não é cocaína O que me enlouquece O que me alucina É a verdadeira droga Que me domina O que me enlouquece O que me alucina O que me alucina É o risco antigo Olha a Carlinhos Minha heroína, minha heroína Só se teu cheiro já precisa tirar Minha heroína, minha heroína Estou apaixonado por um homeninho Minha heroína, minha heroína Só se teu cheiro já precisa tirar Minha heroína, minha heroína O meu vazio é o cheiro das meninas Você é meu estasinho, meu amor próprio Minha amor próprio, rara sedução Meu estasinho, meu amor próprio Minha fã de lote, alucinação Toda a gente eu ainda acho pouco Tô feno louco, venha me prender Dos seus laços da minha cura Convida a minha loucura Começa em você, minha heroína Minha heroína, minha heroína Só se teu cheiro já precisa tirar Minha heroína, minha heroína Estou apaixonado por um homeninho Minha heroína, minha heroína Só se teu cheiro já precisa tirar Minha heroína, minha heroína O meu vazio é o cheiro das meninas Minha heroína, minha heroína Minha heroína, minha heroína, minha heroína Bora as ligações, já vem mais um aí Eita forração Ui, tá no forró Eu vou até a Aragunice do meu RG Do cic da caixa postal e tocar de Ria-Fê Puta de rua, casa imóvel do meu automóvel, correndo fomeiro No meu telefone, correio e eletone, fazendo fomeiro Eu fico de uma vez com todas, eu venho de você Eu vou dar meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura cumprir e contar E até o embora eu não durmo a diversas e durmo a desinquinidade Eu penso em fazer uma plástica, usar a fantástica, a gente de contar Agora eu sou outra pessoa com o mesmo reto Mudei a marca do perfume do desodorante Não trato mais a minha pele com o mesmo reto Mudei o gosto musical em todo o jornal Então era assinante A senha do cartão de crédito, seis pedidos netos Não foi o bastante Só resta no meu coração fazer um canção Chama Cuida do forró Realizei meus sonhos agora Te vira Bora Lênia Sousa Vem mais um aí Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio nem pra onde eu Música Cozinha De onde vem E não importa Pois já passou Cadê o bolo, cadê o bolo Cadê o bolo Música O que importa É saber Pra onde vou Música Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tem o sol com um amigo, traz o que é seu e vem morar comigo. Com uma palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo, traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que faz noite de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, venga senhorita, vem morar comigo, venga senhorita, vem morar comigo. Vem mais uma aí, vem mais uma. Mas vocês vão fazer o bebê não, vocês vão fazer o bebê não, é nem perigo. Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou, talvez chegar o fim, tentou me seduzir. Chorando me agarrou, teu corpo ferreceu, pediu, me suplicou, me perguntou, por quê? Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava, o fixo final do mês, você não respeitou, e te amou demais. Só abusou de mim, e me passou para trás. Saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez, eu já chorei demais. Agora vem a sua vez, agora vem a sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor os três. E esse é o tatuzinho do Fred, em Fortaleza para o Brasil. Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou, talvez chegar... Olha a Maria dos Navegantes tá aí, tentou me seduzir, me agarrou. Olha a Maria dos Navegantes tá aí, tentou me agarrou. Seu corpo pereceu, pediu, me suplicou, me perguntou, por quê? Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava, já que no final do mês, você não respeitou, Quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou para trás. Saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez, eu já chorei demais. Agora vem a sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor os três. Olha a doente de amor, procurei remédio na vida notura, Com a flor da noite, tem uma boate aqui da zona sul. A dor do amor, com outro amor, que a gente cura, Provincula na dor desse mal de amor, na lua de azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, Os integrantes da vida no coração foram doidos. E a dama da noite que estava comigo, também foi embora, Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, eu sei o rumo para onde vou, Muito vagamente eu me lembro que sou, em uma boate aqui da zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Olha a doente de amor, procurei remédio na vida notura, Com uma flor da noite, em uma boate aqui da zona sul. A dor do amor, com outro amor, que a gente cura, E curar a dor desse mal de amor, na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, Os integrantes da vida noturna se foram doidos. E a dama da noite que estava comigo, também foi embora, Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, eu sei o rumo para onde vou, Muito vagamente eu me lembro que sou, em uma boate aqui da zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Bora, Nonato, cuida! Bora, Nonato! Qualquer dia eu vou tomar um porra novo nesse palafião. Eu sei que tu vai me deixar, Mas a razão quero saber, Se todo o meu carinho e devoção eu reagir, E se eu ver o que vai partir. Não sei se vou me acostumar, Olhar em volta e não te ver. Não quero que o outro alguém te faça, Infeliz e também, Tudo o que eu fiz. A noite eu te chamarei, Sabendo que não vai voltar pra mim, Jamais perder se imaginei, E tão sozinho eu sou perigo. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer, A minha dor diz, Meu bem, és o meu amor. Oh, meu bem, és o meu amor. Não sei se vou me acostumar, Olhar em volta e não te ver. Não quero que o outro alguém te faça, Infeliz e também, O que foi que eu fiz. A noite eu te chamarei, Sabendo que não vai voltar pra mim, Jamais perder se imaginei, E tão sozinho eu sou perigo. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer, A minha dor, ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Chama, 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 vai! E olha, e o brinco, seus olhos me iluminam tudo. Me falas, e pergunta bem baixinho se te quero e todo. Pergunta, que eu te respondo. E então, quando amanhã chegar, vou te esperar sorrir, Pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã, já te darão, E vai uma rosa quando forte brilha, O sol. E eu te tirei com essa meia-voz, De tempo dessa noite, Que a solta só não demora a passar. Apaga essa luz, Eu tenho tanto amor pra te dar. Beijas, e o teu riso é como dinominando tudo. Valeu, tatuzinho! E fala, e pergunta bem baixinho se te quero e todo. Me abraça, se minha senhora vai ser. Quando amanhã chegar, vou te esperar sorrir, Pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã, quero te dar amor, E vai uma rosa quando forte brilha, O sol. E eu te tirei com essa meia-voz, Do tempo dessa noite, Que a solta só não demora a passar. Apaga essa luz, Eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te tirei com essa meia-voz, Do tempo dessa noite, Que a solta só não demora a passar. Apaga essa luz, Eu tenho tanto amor pra te dar. Eita! 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 Escreve cartaz, eu já escrevi Manda recado, seu bem já mandei Quero correr se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você que só me dá no castigo Já chega, amor Pode lutar Cuida! Escarado certa Ótimo, mas foi no palco Quem? Quem? Ao ver, buscada do sertão Mais uma vez aqui direto Da churrascaria Casa Nova Cuida! É Música 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 Arrebenta Continua Música Música Ao vivo As Calas do Serdão Música Vamos tocar aqui a saideira Vamos tocar aqui a homenagem ao baterista, viu? Música Puxa Música 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 Quando eu chego pra dançar o forro bem animado, pego logo a minha dama e começo a balançar. Música Eita folgado danado do suor vai derramando, vai descendo, vai do dama. Música Eita folgado danado do suor velho, dançou, 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 dançou. Chegou, 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 chegou Quando eu chego pra dançar, o forró vem animado Pega logo a minha cama e começa a balançar Eita, fogado danado, o suor vai derramado Vai descendo, vai grudando, a fomeira tá arrastado Eita, fogado danado, desce o velho, desce o meu Desce a que eu nunca dançou, já não está renado Com uma tocada nessa banda, não tem nego que resiste a me canto Sua cantada, igual esse seu foneiro, quando eu não vou tocar Com uma delineada, eita, que caba da peste, tocando Não mexe, mexe na pintura, não desce Chegou, 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 a banda forró maior Que não forró, a banda melhor Chegou, 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 anima a moçada, chegou, forró maior Chegou, 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 a banda forró maior Que não forró, a banda melhor Chegou, 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 anima a moçada, chegou, forró maior Que não forró, 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 que O carro passou nesse ano E tem forró na vilão de malha As meninas já estão se arrumando E se eu não for também aí eu choro Vou fazer o vale no patrão Dessa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, vou beber e vou comer Sou um forrozeiro alucinado Quando eu caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado E com certeza eu nunca saio só Sou um forrozeiro alucinado Quando eu caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado E você mesmo eu nunca saio só Eita Luciano Essa é a cara de palácio Todo mundo aí gosta de bichinha Eita seu menino Venina linda Não sei viver Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Segura Naquele dia E você se foi E o nosso amor Ficou pra depois Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de tudo Longe de você Pelo bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Longe de você Aquele dia Aquele dia Aquele dia E você se foi E o nosso amor E o nosso amor Ficou pra depois Meu bem, meu bem Meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Longe de você Longe de você Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Desce a banda Mas o gato da jumenta Essa é bem novinha Foi convidado Foi convidado Pra cantar Numa patinha De um velho amiz E brigante Português Era casado Com uma bonita moça Isso é igual O rei do jote Aquela Assim que o cara Se sente Foi nada Foi nada não Quando misturei Forró com o vá Foi nada não A turma toda Começou a chamar E a linda moça Me chamou Só vem a lua Vamos E o português Ficou doida Reclamar Cadê a minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela Tô cantado Carregar Rapariga Rapariga Não me passa Se sofrer Eu te amo Eu te adoro Não me bote Pra Cadê a minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me... Tá aí, chegou! Uh, rapaz Cantado Carregar Rapariga Rapariga Não me passa Se sofrer Eu te amo Eu te adoro Não me bote Pra voer Uh, amiga Chega, bebê É do Raida É hoje que eu só chego amanhã Fui convidado Pra cantar Numa festinha De um velho amigo Imigrante português Era casado Com uma bonita Música Daquela Que o cara se sente Quando eu misturei forró A turma toda Começou a chamar Legal E a linda moça Me chamou Vai, dançarina Vai! E o português Ficou doida reta Cadê minha rapariga Rapariga Onde é que ela está? Eu não me casei com ela Ficou doida Para o cantador Carregar Rapariga Rapariga Não me faça se sofrer Eu te amo Eu te adoro Não me bote Pra voer Cadê minha rapariga Onde é que ela está? Eu não me casei com ela Vou cantar Vou carregar Rapariga Rapariga Não me faça se sofrer Eu te amo Eu te adoro Não me bote Cuida do mato Já? É Olha o bolo, olha o bolo Tá com falta de engorreia Dona Maria A mulher dos apetitos É de grande, muito rico Fazendeira, agricultor Todos os anos Ele faz uma festinha Que já virou tarde Saudade Soitaneu Ele convida Ali toda apaixonada Até a mulherada Vão também para dançar Quando começa A Maria vai na frente O povo de Sônia Ele fica logo a pergunta Quando começa A Maria vai na frente O povo de Sônia Ele diz Adeus, 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 adeus Sem o Zé Piquito A festa não vai prestar Adeus, adeus, adeus Só faltaria pregui A festa vai se acabar Adeus, 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 adeus Sem o Zé Piquito A festa não vai prestar Adeus, 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 adeus Só faltaria pregui A festa vai se acabar Cadê? Cadê? Quem? Olha Dona Maria A mulher do Zé Piquito Tá no rádio Muito rico Fazendeiro, agricultor Depois dos anos Ele faz uma festinha Que já virou tarde São Cládeos, em Itaí Ele convida Ali toda apaixonada Até a mulherada Vão também para dançar Quando começa a Maria Vai na frente O povo desculpe Fica logo a pergunta Quando começa a Maria Vai na frente O povo desculpe Cadê o Zé Piquito? Cadê o Zé Piquito? Sem o Zé Piquito A festa não vai prestar Cadê o Zé Piquito? Cadê o Zé Piquito? Com a falta de pregui A festa vai se acabar Cadê o Zé Piquito? Cadê o Zé Piquito? Sem o Zé Piquito A festa não vai prestar Cadê o Zé Piquito? Cadê o Zé Piquito? Sua roupa de brinco e da festa vai se acabar Oi, nega, capricha do forró Esse é os caras do sertão Vai, 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 vai Arrocha, seu menino Os pinhaço do velho Pegou os pinhaço do velho Com a ronça Velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia vem acontecer Os pinhaço do velho Começou a endurecer Olha o roninho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia vem acontecer Os pinhaço do velho Os pinhaço do velho Os pinhaço do velho Travou os pinhaço do velho Quebrou os pinhaço do velho Travou os pinhaço do velho É desse jeito Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegou lá em casa Passei amor com ela Chegou lá em casa Eu vou passei amor com ela Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegou lá em casa Passei amor com ela E quando chegou lá em casa Eu vou passei amor com ela A boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada De noite vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chegou bem pertinho dela E chamo ela de vez em Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegou lá em casa Passei amor com ela E quando chegou lá em casa Vou passei amor Capricha que é os caras do sertão Eita forrozão E vem mais um ano forró E do forró uma bagunça danada E todo mundo descendo molinho O velho pegou uma nauinha no canto Saiu rasgando o salão no miúdinho Vão pedudos e o rio pujijada Tu agarrado o ralinho Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véi né Tu tá doidinha né Vem pro véi, vem Tu quer o véi Tu quer sabe o que é Tu, 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 tu Tá, 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 tá Querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véi Tu tá doidinha né Vem pro véi, vem Tu quer o véi Tu quer sabe o que é Que é Ui, nega É hoje que eu só chego amanhã É ao vivo, seu venido Vai Cuida Vem mais uma Vem mais uma Bora put Agora não put Agora não Segura o véi Segura o véi Quero ver tu segurar Segura o véi Segura o véi Segura o véi Segura o véi O véi sabe e é dança Já tem mais de um milhão de excesso É estou, é sucesso Vai tocar lá no E já, já vai parar lá no falchão Lá na dança dos famosos A pegada do véi Seguro, véi Seguro, véi Seguro, véi Quero ver tu segurar Seguro, véi Seguro, véi Seguro, véi O véi sabe e é dança Mercadinho, Miguel Raiz Bora, Lário Bora, Fabiane Cuida, meu vim Bora, Carlin Bora, Nonato Pai do Nonato Cuida Show, papai Vamos tocar a saideira, a expulsadeira E a última madeira aí Ai, meu Deus Eita Chama Tá dizendo aí, ó Maria Sélio E essa saideira Puxa Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza E eu charando Porque essa é a saideira Porque essa é a saideira Derrama, derrama a cerveja E essa é a saideira E essa é a saideira Seu menino Cuida, cuida Cuida no forró Tô aqui bebendo Em um botequinho Disse que na cerveja E pinga Depois de um dia Chego de trabalho Gerto de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5773 Olha eu recaído outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Me chora Desculpe Tristeza E eu charando Dando porrada Na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza E eu charando Dando porrada Na mesa Derrama, derrama a cerveja Oi, nega Tô aqui bebendo Me bateu Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva É muita raiva Esse cara Esse cara do sertão Tá brincando por aqui Tchau, tchau 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 . 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 Obrigado.